E ontem ela me ligou, disse que tava bochuda Mas não é meu, não é meu, eu disse que não é meu Querendo dar o golpe da barriga, logo eu, um liso meio de esquina Não tenho nem pra me manter, imagina um menino e você Esse menino não é meu, braço informação, socorro O nome dele é Tiquim, Tiquim de um, Tiquim de outro Esse menino não é meu, braço informação, socorro O nome dele é Tiquim, Tiquim de um, Tiquim de outro E ontem ela me ligou, disse que tava bochuda Mas não é meu, eu disse que não é meu, não é meu Querendo dar o golpe da barriga, logo eu, um liso meio de esquina Não tenho nem pra me manter, imagina um menino e você Esse menino não é meu, braço informação, socorro O nome dele é Tiquim, Tiquim de um, Tiquim de outro Esse menino não é meu, braço informação, socorro O nome dele é Tiquim, Tiquim de um, Tiquim de outro Ei, Thierry, tá lascado, meu amigo Vai ter que fazer o teste de DNA agora pra assumir esse neném Aô, Cadu Martins Essa é mais uma do Pai das Crianas Essa é mais uma do Pai das Crianas Essa é mais uma do Pai das Crianas